eu não posso, espera não, já posso já posso agora oh Luki pronto agora faz o pino faz o pino vai agora quem é que faz o pino, agora eu 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 sou a tirar Luki Luki no meu nome é Ana e faz ae é os dois docentes tu só faço agora vai Ana Ana é hoje Ana é hoje, é lá Boa! 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 Roque, se passa! Agora eu ponho na Bela do Pino! Uuuu! Eu não consigo me aguentar pelo Pino! Tão fácil! Vabi, é... É hoje! É hoje! O que que eu estou fazendo? É hoje!